Barão da América, direto de Nova Iorque. Acompanhando a festa da seleção laranja, também repercutindo lá nos Estados Unidos. Boa tarde pra você, Barão. Você sabe que o pessoal tá comemorando aqui, Coutinho. Boa tarde pra você, pra todo mundo no Brasil. Mais a classificação da Holanda nessa primeira fase aí da Eurocopa, do que a vacinação em massa, que já é uma realidade aqui nos Estados Unidos. Na verdade, o cara tá comemorando tudo por aqui. Ontem tivemos aqui o maior show desde a reabertura, digamos assim, às atividades normais, ao fim das restrições, no Madison Square Garden. A banda que você tanto ama, Foo Fighters, né? O Arthur Kovre já tocou com o David Grohl e companhia, por exemplo. O David Grohl e o Foo Fighters abriu pro Flickets do Arthur Kovre, né? Um show lá, um festival. E assim, 20 mil pessoas lotaram o Madison Square Garden sem nenhum tipo de restrição, sem distanciamento social, sem máscara. A única brutalidade era mostrar ali na entrada a carteirinha de vacinação. E aí o pessoal podia curtir tranquilamente. Essa realidade aconteceu nesse final de semana, assim como também houve uma celebração no Brooklyn Nets, no ginásio do Brooklyn, apesar da derrota, com tudo liberado. E também no estádio do New York Youngs, o time de beisebol, esporte que você tanto ama, hein, Coutinho? Gosto, gosto bastante de beisebol. Ô Barão, o vocalista da banda que fez show de fundo pro Foo Fighters tá aqui, o Arthur Kovre. Arthur, você pagaria ingresso pra ver Foo Fighters no Madison Square Garden? Boa tarde. Ah, eu acho que dependendo do contexto pagaria, mas enfim. Num contexto normal, por exemplo, não. Não, não é uma banda. Não porque é muito caro, mas enfim. Mas é uma banda que te agrada? Ah, eu não gosto muito de Foo Fighters. Eu prefiro Nirvana e as bandas anteriores do Dave Groh e de alguns dos outros integrantes também. Obrigado, Arthur. De nada. Feito esse parêntese importante aqui, diga lá, Barão. Não, o Dave Groh tava com a camisa do Flickets no show de ontem, né? Mandou um abraço por Arthur, falou que tá com saudade dele e tudo mais. Mas eu tô junto com o Arthur nessa. O Nirvana era muito melhor, como eu já diria Claudio Zaidan. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. É isso, o Arthur tem uma banda de verdade, Flickets e também duas bandas, né? E Agrotóxico são bandas de punk rock e valem muito a tempo. E vale muito a pena se você pesquisar Flickets e Agrotóxico. Ô Barão, falando ainda nessa reabertura de atividades por aí, né? E eu queria aproveitar esse show no Madison Square Garden pra te perguntar sobre NBA. Você, como comentarista, especialista em basquete, você sentindo como é que tava a atmosfera das pessoas aí. O New York Knicks voltou a disputar a playoff depois de muito tempo. E o Brooklyn Nets era apontado por muita gente, inclusive casas de apostas, como grande favorito a conquistar a NBA. Os dois já estão fora dessa reta final de NBA. É um balde de alga fria pro nova-ioquino, pra quem mora nessa região, Barão? Ah, mais ou menos, Coutinho. O New York Knicks fazia 13 anos que não chegava no playoff, né? E foi surpreendente a campanha da equipe aqui de Nova York pra conseguir chegar nessa fase final. Jogou muito bem na temporada. Acabou sendo derrotado pro Atlanta Hawks, que ontem acabou surpreendendo também o Philadelphia. O Atlanta tá na final da Conferência Leste, né? Vai pegar justamente o Milwaukee Bucks, que foi um dos principais times da temporada regular, que acabou derrotando o Brooklyn Nets. O Brooklyn era o favorito, só que perdeu duas estrelas logo na sequência, né? O Kyrie Irving, o armador, e o James Harden, o Barba, né? Que jogou ao lado do Kevin Durant nessa reta final, meia bomba. Ele não tava 100% fisicamente, né? Nem sombra do que o Harden já foi na equipe do Houston Rockets, né? Então, a classificação do Milwaukee Bucks e do Atlanta Hawks pra essa final da Conferência Leste foi mais do que merecida. Do outro lado, Coutinho, a gente tem uma outra final que vai ser sensacional também entre o Phoenix Suns, que já venceu o primeiro jogo, contra o Los Angeles Clippers, né? Que surpreendeu o Utah Jazz, que foi a equipe de melhor campanha durante a fase de classificação. Então, entre essas quatro equipes da Conferência Oeste, né? Tá 1x0 pro Phoenix Suns contra o Los Angeles Clippers. E aqui na Conferência Leste vai começar a disputa entre o Atlanta Hawks, que é a equipe mais surpreendente dos playoffs, contra justamente o Milwaukee Bucks, do grego Giannis Antetokopo, que pra mim é favorito nessa disputa, depois de bater o Brooklyn Nets, viu, Coutinho? E você acompanha sempre a NBA aqui na nossa programação e também na tela da Band com os comentários do Eduardo Barão. Sai dele, então, Barão. E vou para as finais, viu, Coutinho? Em breve vamos fazer as finais ao vivo aí. Sei lá se vai ser em Phoenix, Los Angeles, Atlanta, Milwaukee. Tô me preparando aqui pra cobrir porque vai ser uma maratona se as finais. O certo é que você vai viajar, né, Barão? Achou que fosse só até o Brooklyn ali? É verdade. Não, nada. Vai ter de viajar. Só pra gente finalizar, então, Barão, hoje os Estados Unidos anunciaram as vacinas que vão ser doadas, acho que dá pra usar esse termo, por meio do consórcio Covax Facility, né? É mais uma parte que já tinha sido anunciada antes, hoje mais um tanto foi anunciado, né? São 55 milhões de doses ao todo dos Estados Unidos e aí eles estão distribuindo pra esse consórcio, o Covax Facility, que é da Organização Mundial da Saúde, 14 milhões. Então, o Brasil, por exemplo, vai receber juntamente com essa... São 41 milhões no Covax, 14 milhões pra América Latina. O Brasil tá entre esses 15 países que vão receber. Cerca 16 milhões vão pra países da Ásia, 10 milhões pra países da África, completando esses 55 milhões de doses. O governo americano já tinha anunciado há pouco tempo uma doação e agora mais uma outra. E essa circunstância deve ser frequente a partir de agora. Tá sobrando vacina por aqui. Então, a ideia do governo Biden é cada vez mais aumentar a quantidade de vacinas doadas, mas, por enquanto, pro Brasil não teve nenhuma doação direta, e sim por meio desse consórcio. E aí eles vão lá e dividem entre os países da América Latina. Ou seja, não é tanta coisa que tá chegando pro território nacional não, viu, Coutinho? Ô, Barão, só pra finalizar, agora me bateu uma dúvida, uma curiosidade, pode ser do ouvinte também, né? A gente tem falado bastante claro. Você está aí em Nova Iorque. Sobre a situação em Nova Iorque, falamos agora de um show pra 20 mil pessoas, de sobrar vacina, varia de estado pra estado americano, ou, em geral, é essa situação nos Estados Unidos como um todo, Barão? Vamos lá. Aqui, semana passada, bateu 70% de vacinados adultos, né? Isso já aconteceu em outros 15 estados americanos. São 50 estados americanos no total. Então, 15 já bateram essa marca de 70%. No total do país, você tem 65%, um pouco mais, de adultos vacinados. 65% de adultos vacinados, ou seja, com pelo menos uma dose da vacina. A previsão do Biden, lá atrás, era vacinar até o dia 4 de julho, de independência aqui dos Estados Unidos, 100% dos adultos. Isso, já garanto, não vai acontecer. Primeiro, porque não vai conseguir bater essa marca. Segundo, porque tem muita gente que não vai querer se vacinar de jeito nenhum. A campanha daqueles anti-vacina existe por aqui. Então, mesmo que se chegue a 70%, isso deve acontecer, de adultos vacinados até o dia 4 de julho, de independência do país, não vai se alcançar a marca de 100%, porque muita gente simplesmente se recusa a tomar a vacina. E vai um último alerta, Foutinho. Todas as reportagens sendo feitas por aqui, daquelas pessoas que ainda estão internadas, e o número é cada vez menor, aquelas que estão internadas são justamente aquelas pessoas que decidiram não tomar a vacina. É importantíssimo, se você tiver a oportunidade de tomar a vacina. Obrigado, Barão. Até amanhã. Valeu, Foutinho. Bom trabalho pra você. E viva os tickets do Arthur Cobre. Tchau. areth Cobre. Tchau.